No JR23, começo da semana, muitas informações e a repercussão daquilo que acontece pelo Brasil, o mundo, na nossa região, em um minuto, joga na tela. O governo do Distrito Federal anunciou hoje que dobrará o efetivo policial nas sete dos três poderes em Brasília para reforçar sua segurança e caráter permanente, ao mesmo tempo que as autoridades já tiveram um dos suspeitos de organizar o ataque de 8 de janeiro na capital federal. Agora serão 500 policiais militares nos arredores da esplanada dos ministérios e das sedes dos três poderes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou um estado grave de catástrofe na Califórnia após três semanas de chuvas recordes que mataram pelo menos 19 pessoas. Biden ordenou a ajuda federal para apoiar os habitantes e municípios do estado no oeste do país. Em várias regiões, as linhas de energia foram danificadas e os campos e estradas foram totalmente inundados. A Letônia também está a viver as piores cheias das últimas décadas. As autoridades pedem aos residentes de certas zonas no centro do país para que abandone as suas casas devido ao forte risco de inundações. Pedaços de gelo e correntes de água gelada tomaram as regiões do rio Dalgava, que está bloqueado por um bloco de gelo proveniente da Bielorrússia. O governo estuda medidas para ajudar a população. Legenda Adriana Zanotto